A Comissão de Mediação e Arbitragem Laboral, Comal, assegurou o registro de cerca de 2 mil acordos, o que resultou na reintegração de 622 trabalhadores, além do pagamento de indemnização no valor de 56 milhões de meticães em todo o país no primeiro semestre de 2022, revelou Olga Leonor Manjate, presidente da Comal em Moçambique. Estes dados foram tornados públicos no decurso do terceiro seminário interdistrital de divulgação da legislação laboral que decorreu na cidade de Machixe no passado dia 15 de setembro. Neste primeiro semestre do presente ano 2022, foram alcançados 2.489 acordos em todo o país, o que resultou na reintegração de 622 trabalhadores e no pagamento de indemnização de 56 milhões 617 mil 676,17 centavos e salários em atraso aos trabalhadores. Os setores de segurança privada, construção civil, comércio e serviços são as que mais tiveram os conflitos laborais entre o empregador e o empregado, como por exemplo, despedimento sem justa causa, a falta de pagamento de salários e não canalização dos descontos ao INSS. Segundo Olga Leonor Manjate, presidente da Comal em Moçambique, a crise agravou-se com a situação do coronavírus. O advento inusitado da Covid-19 trouxe consigo inúmeras incertezas na sociedade, acompanhadas de crise em que todos os setores de atividade, traduzida em encerramento de muitas unidades de produção, redução de postos de trabalho, o que precipitou o desemprego, suspensão de contratos de trabalho e consequente redução de rendimentos nas famílias, mesmo reconhecendo que há ainda por se fazer para que as nossas empresas se tornem referência regional e, quiçá, mundiais, no que há o diálogo social, paz e justiça laboral desrespeito. Foram também desenvolvidas várias atividades de prevenção de conflitos laborais, dentre os quais palestras de sensibilização, assessoria aos empregadores e trabalhadores nas empresas. Importa referir que, desde a criação da Comal em Moçambique, já foram atendidos mais de 85 mil casos. Legenda Adriana Zanotto